É, Dimas e seus teclados, botando pra quebrar! Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele sem vergonha do jeito que você gosta Você está solteirona, eu também estou sozinho Que tal a gente se unir e ficar nós dois juntinho Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele descarado do jeito que você gosta De mais e seis teclados Botando pra quebrar Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele sem vergonha do jeito que você gosta Você está solteirona, eu também estou sozinho Que tal a gente se unir e ficar nós dois juntinho Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele descarado do jeito que você gosta É Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Eu vou jogar um coco no gogó da ema Foi Helena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou Foi Helena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou Foi Magalena que foi que mandou Foi Magalena que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar na pulou Eu vou jogar um coco no gogó da ema Eu vou jogar um pouco no gogó da ema Eu vou jogar um pouco no gogó da ema Eu vou jogar um pouco no gogó da sarima Eu vou jogar um pouco no gogó da ema Oi Helena, que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar, na pulou Oi Helena, que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar, na pulou Oi Helena, que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar, na pulou Oi Helena, que foi que mandou Tu dança, manga, vai pisar, na pulou Eu vou jogar um pouco no gogó da ema Eu vou jogar um pouco no gogó da ema Eu vou jogar um pouco no gogó da ema Eu vou jogar um pouco no gogó da sarima Eu vou jogar um pouco no gogó da ema Eu vou jogar um pouco no gogó da ema Eu vou jogar um pouco no gogó da Ema Eu vou jogar um pouco no gogó da Sariema Diz a galera que o Dimas tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar É só no batidão balançando sem parar Diz a galera que o Dimas tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar É só no batidão balançando sem parar Fazer, fazer beber, dançar e namorar É só no batidão que eu boto pra quebrar Fazer, fazer beber, dançar e namorar É só no batidão que eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer No batidão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer No batidão eu boto pra quebrar Diz a galera que o Dimas tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar É só no batidão balançando sem parar Fazer, fazer beber, dançar e namorar É só no batidão que eu boto pra quebrar Fazer, fazer beber, dançar e namorar É só no batidão que eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer No batidão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer No batidão eu boto pra quebrar Música Pisa na fulô, pisa na fulô menina Me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô menina Me dê carinho, menina me dê amor Pisanaculou, pisanaculou Menina, me dê carinho, menina, me dê amor Pisanaculou, pisanaculou Menina, me dê carinho, menina, me dê amor Menina linda, seu olhar me conquistou Menina linda, eu sou do exterior Menina linda, se você casar comigo Se você quiser ir embora, eu te levo exterior Menina linda, se você casar comigo Se você quiser ir embora, eu te levo exterior Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Música Vem amor, eu estou tão sozinho, vem amor, vem me dar teu carinho, só você vai me fazer feliz Volte, volte logo para mim Porque te amo Porque te amo Porque te amo É tão grande a minha dor Porque te amo Porque te amo Porque te amo Sinto falta desse amor Sinto falta desse amor Sinto falta desse amor Vem amor, eu estou tão sozinho Vem amor, vem me dar teu carinho Vem amor, eu estou tão sozinho Só você vai me fazer feliz Vem amor, eu estou tão sozinho 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 Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo É tão grande a minha dor Porque te amo Porque te amo Porque te amo Sinto falta desse amor Vem amor, eu estou tão sozinho 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 Oh mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Não sou no meu carrão, eu só toco pisadinha A mulher ela gosta de tomar só na bundinha Não sou no meu carrão, eu só toco pisadinha A mulher ela gosta de tomar só na bundinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Se inscreva no canal Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar Que eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar Que eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Eu sei que ainda não vou pensar muito em você Mas distante daqui, não pretendo chorar E nem teu corpo sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado, como seu grande amigo Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mas distante daqui, não pretendo chorar E nem teu corpo sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado, como seu grande amigo Talvez como a mamãe Ou seja, que ainda無 steeds E vocêường Emerga Eu gosto, gosto, eu gosto muito Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Eu gosto, gosto, eu gosto muito Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Eu gosto, gosto, eu gosto muito Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Alô galera, eu acabei de chegar Mulher bonita, eu quero te namorar Alô galera, eu acabei de chegar Mulher bonita, eu quero te namorar Chega mais perto e vem pegar na minha mão Me dá um beijo que eu te dou meu coração Chega mais perto e vem pegar na minha mão Me dá um beijo que eu te dou meu coração Eu gosto, gosto, eu gosto muito Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Eu gosto, gosto, eu gosto muito Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Eu gosto, gosto, eu gosto muito Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa, eu sou fera no assunto Tira o Zói 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 Z Eu compro uma fazenda, tem gente que tem missão Eu compro apartamento, tem gente que tem missão Eu tenho meu sucesso, eu agradeço o meu povão Olha que esse mundo ainda existe um tal zoião Tira o zoi zoião, tira o zoi zoião Enquanto você tira eu animo o meu povão Enquanto você tira eu animo o meu povão Eu tenho mulher bonita, tem gente que tem missão Tira o zoi zoião, tira o zoi zoião Eu compro um carro novo, tem gente que tem missão, tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Eu compro uma fazenda, tem gente que tem missão, tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Eu compro apartamento, tem gente que tem missão, tira os olhos, oião, tira os olhos, oião Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vem cá meu dedo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Seu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ui, ui Vamos misturar chote e baião Pra ver o fim de tudo que te dá Vamos misturar nossa emoção Faz comigo, mar, amar, amar O que entra por dentro e não sai Do que bola e remexe legal É o sangue que entra nas veias É o sangue do amor que acendeia Vem cá meu dedo, ai, ui, ui Ai, 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 eu te canto, ai, 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 ai Você diz, ui, 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 vem mais Vem cá meu dedo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá meu dedo, ai, ui, ui, ui Vem cá meu dedo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá meu dedo, ai, 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 ai Vem me fazer sabendo, ai, ui, ui, ai Seu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ui, ui Vamos misturar chote e baião Pra ver o fim de tudo que te dá Vamos misturar nossa emoção Faz comigo, para, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe legal É o sangue que entra nas veias É o sangue do amor que acendeia Vem cá meu dedo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te dago, ai, 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 ai Você diz, ui, 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 vem mais Vem cá meu dedo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá meu dedo, ai, ai, ui, ui, ui Vem cá meu dedo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Se inscreva no canal Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço, a justiça vai roubar Eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço, a justiça vai roubar Eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Porque é de César, é de César A justiça seja feita Eu fiz a minha proposta Mas o patrão não aceita Ele está fora da lei Eu estou cheio de razão Ele me mandou embora, sem direito a nada Eu quero a indinização Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço, a justiça vai roubar Eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço, a justiça vai roubar Eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço, a justiça vai roubar Eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço, a justiça vai roubar Eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Minhas férias estão vencidas Ele nunca se lembrou E meu décimo terceiro Ele nunca me pagou Ele está fora da lei Eu tô cheio de razão Ele me mandou embora Sem direito a nada, eu quero a indenização Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço, a justiça vai roubar Eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço, a justiça vai roubar Eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço, a justiça vai roubar Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau Eu esse ano eu vou pular, eu vou gritar O que eu passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular, eu vou gritar O que eu passei no vestibular Agora eu vou me formar pra ser doutor Foi o que mamãe falou muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram pra me educar Para quando eu me formar soubesse lhe agradecer Minha cabeça o barbeiro já raspou Agora eu vou ficar com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro já raspou Agora eu vou ficar com a careca do vovô Eu esse ano eu vou pular, eu vou gritar O que eu passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular, eu vou gritar O que eu passei no vestibular Agora eu vou me formar pra ser doutor Foi o que mamãe falou muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram pra me educar Para quando eu me formar soubesse lhe agradecer Minha cabeça o barbeiro já raspou Agora eu vou ficar com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro já raspou Agora eu vou ficar com a careca do vovô Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo um, na boca do litro Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo um, na boca do litro Eu bebo um, eu tô prendendo Mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Fui pra igreja Me confessa pra parar com essa bebedeira O padre falou pra não acabar com essa cachaça Já faz tempo que eu bebo Acho que já terminei O padre falou pra brincar O padre falou pra brincar Está de birra comigo Por isso, eu vou acabar com essa cachaça Eu vou acabar com ela Veja que situação Jurei, eu vou acabar com essa cachaça Bebo um, eu tô prendendo Mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça De manse seus teclados A dança do ciriri Eu toco o ciriri Eu toco o sarará Remexe menina Requebra a menina Até o dia clarear Eu toco o ciriri Eu toco o sarará Remexe menina Requebra a menina Até o dia clarear Eu toco o ciriri Eu toco o sarará Remexe menina Requebra a menina Até o dia clarear O sereno já caiu, o siriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira Até o dia clarear O sereno já caiu, o siriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira Até o dia clarear Eu toco um siriri, eu toco um sarará Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Eu toco um seriri, eu toco um sarará Remexe menina, requebra a mundinha até o dia clarear Eu toco um seriri, eu toco um sarará Remexe menina, até o dia clarear Eu toco um seriri, eu toco um sarará Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear O serino já caiu, o seriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear O serino já caiu, o seriri tá pra chegar Esse timão dos teclados, esse timão dos teclados já está querendo dançar Eu toco um seriri, eu toco um sarará Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Eu toco um seriri, eu toco um sarará Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear O serino já caiu, o seriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco um seriri, eu toco um sarará Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Eu toco um seriri, eu toco um sarará Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Eu toco um seriri, eu toco um sarará Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Não me comprometa, por favor não se meta Jamais em meu caso de amor, sem essa De morrer de amor por mim Sabendo que não estou a fim de você Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Vai fora, esse papo de morrer de amor é coisa de revista Sem essa história louca de amor, é a primeira vista Nem vem que não tem, nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem, nem vem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Cai fora Não me comprometa Por favor não se meta jamais em meu caso de amor Sem essa De morrer de amor por mim Sabendo que não estou a fim de você Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Vai fora, esse papo de morrer de amor é coisa de revista Sem essa história louca de amor, é a primeira vista Nem vem que não tem, nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem, nem vem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Aliás em se tratando de amor, estou muito bem Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo minha vida, bem do meu jeitinho Só de fazer, não só de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo minha vida, bem do meu jeitinho Só de fazer, não só de falar Quero saber, eu tenho pra lidar Quero fazer, você delirar Tem o sabor de queijo com docinho Ô meu benzinho, você vai gostar Tem o sabor de queijo com docinho Ô meu benzinho, você vai gostar Ô meu tempero, vai, mineiro faz Quem nova se amarrar Ô meu tempero, vai, mineiro faz Quem nova se amarrar Ah, ah, não tem como duvidar Faz, mas, quem nova se amarrar Ah, ah, não tem como duvidar Faz, mas, quem nova se amarrar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo minha vida, bem do meu jeitinho Só de fazer, não só de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo minha vida, bem do meu jeitinho Só de fazer, não só de falar Quero saber, eu tenho pra lidar Quero fazer, você delirar Tem o sabor de queijo com docinho Ô meu benzinho, você vai gostar Tem o sabor de queijo com docinho Ô meu benzinho, você vai gostar Ô meu tempero, vai, mineiro faz Não tem como duvidar Ô meu tempero, vai, mineiro faz Quem prova se amarrar Ah, faz Não tem como duvidar Ah, faz Quem prova se amarrar Ah, faz Não tem como duvidar Ah, faz Quem prova se amarrar Prenocidez.net Os estúdios, estúdio Os estúdios, os estúdios Os estúdios, os estúdios Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seus pais E quero saber Se ele concorda Com o casamento Entre eu e vocês Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar Nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seus pais E quero saber Se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar Nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seus pais E quero saber Se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando E ele não vai Aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Eu não tenho Eu não tenho Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.